A Cobra Enrolada eu pulo fora que é fria Mulher bonita e égua que anda marchando Pode levar que o trem é bom, eu não me engano Se por acaso a égua for estrofiada E a mulher for casada, desse meio eu tô vazando Eu danço um dia, eu danço um mês e danço um ano Enquanto tiver mulher, tô no meio e tô dançando Eu danço um ano e danço um mês e danço um dia Enquanto tiver mulher, tô no meio da folia Eu gosto muito de uma cerveja gelada E também gosto de ter boi na invernada Mas quando eu vejo que a cerveja está quente E o boi ficou doente, eu pulo fora da jogada Eu gosto muito de ouvir moda de viola Comida boa quando é feita na hora Se a viola estiver desafinada E a comida gelada, eu digo adeus e vou embora Eu danço um dia, eu danço um mês e danço um ano Enquanto tiver mulher, tô no meio e tô dançando Eu danço um ano e danço um mês e danço um dia Enquanto tiver mulher, tô no meio da folia Eu danço um mês e danço um mês e danço um dia